De vez em quando eu me pergunto Será que eu fiz alguma coisa pra sofrer assim? Eu tenho andado muito triste Minha esperança agora está quase chegando ao fim Quando eu ainda era menino Me lembro que uma cigana leu a minha mão Disse que viu no meu destino Muita alegria e muito amor Para o meu coração Então o tempo foi passando E eu fiquei só esperando alguém gostar de mim Agora não sou mais criança Estou perdendo a esperança E não consigo ser feliz Com muita gente isso acontece Pois cada um só tem a sorte que merece Ninguém jamais gostou de mim E só agora eu vi que são Coisas da vida enfim Eu acho graça da ironia De ver que um dia Uma cigana leu a minha mão Disse que viu no meu destino Muita alegria e muito amor Para o meu coração Para o meu coração De vez em quando eu me pergunto Será que eu fiz alguma coisa Para sofrer assim Eu tenho andado muito triste Minha esperança agora está Quase chegando ao fim Quando eu ainda era menino Me lembro que uma cigana Me lembro que uma cigana Leu a minha mão Diz-se que viu no meu destino Muita alegria e muito amor Para o meu coração Então o tempo foi passando E eu fiquei só esperando alguém gostar de mim Agora não sou mais criança Estou perdendo a esperança E não consigo ser feliz Com muita gente isso acontece Morris cada um Só tem a sorte que merece Ninguém jamais gostou de mim E só agora eu vi que são Coisas da vida, enfim Eu acho graça da ironia De ver que um dia Uma cigana leu a minha mão Disse que viu no meu destino Muita alegria e muito amor Para o meu coração Eu acho graça da ironia Eu acho graça da ironia Eu acho graça da ironia E aí